Deus tem nos dado um novo coração, nos feito amar nosso irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Vire pro seu irmão e diga quanto é importante pra vocês Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Com toda a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Qualquer falsidade Vivendo compromisso Eu preciso de ti Querido irmão Precioso Tu és para mim Querido irmão Vamos novamente Vamos fazer o melhor pra Deus Cumprimente seu irmão Diga quanto ele é importante pra você Que você o ama Que ele é importante Que ele é especial Aleluia Aleluia Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos um corpo Assim bem ajustado Totalmente ligado Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Com isso Do grande amor Do grande amor De Cristo Eu preciso De ti Querido irmão Precioso És para mim Querido Irmão Glória a Deus Que Deus Um Que Deus Que Deus Rol Um Que Deus O que é isso?